Bem-vindo a mais um programa da série Os Elementos Químicos, que hoje vai trazer como convidado o Rutênio. O Rutênio é um elemento químico de símbolo R maiúsculo, 1 minúsculo, de número atômico 44, apresentando, portanto, 44 cargas negativas elétrons e 44 cargas positivas prótons, na sua estrutura de carga. Tem uma massa atômica de 101 unidades, portanto, é 101 vezes mais pesado que o nosso elemento primeiro, que é o hidrogênio. A temperatura ambiente, o Rutênio encontra-se em estado sólido, é um metal de transição, de cor branca brilhante, ele é bastante caro pela sua raridade, é duro, quebradiço, resistente, a corrosão principalmente, tem uma densidade da ordem de 12,4 gramas por centímetro cúbico e um ponto de fusão de 2.334 Gauss Celsius, bastante elevado. Possui boa condutividade elétrica e excelentes propriedades catalíticas. Lembre-se, aquele elemento que provoca reações de outras substâncias, é um elemento catalítico. Na tabela periódica, localiza-se no grupo 8 e, consequentemente, no quinto período da tabela. O Rutênio tem 26 isótopos, que variam de 90 a 115 e cujas meias-vidas são conhecidas. Sabemos que o Rutênio é um metal pouco abundante, que geralmente é encontrado livre na natureza, junto com os demais metais do grupo da platina. Lembra, platina, PT, paládio, PD, irídio, IR, ósmeo, OS e ródio, RH. Não mancha a temperatura ambiente. Ele pode ser atacado por halogênios e hidróxidos. O Rutênio foi o último dos seis metais do grupo da platina a ser descoberto. Sua descoberta é geralmente creditada a Karl Ernest Glauss, em 1844. Quase 20 anos antes, no entanto, o químico sueco Jons Jacobi Berzelius e o químico Gottfried Ozanan se depararam com sua forma impura. Em 1827, eles examinavam os resíduos deixados após a dissolução da platina bruta, proveniente de jazidas dos Montes Urais, na Rússia, em Água Régia, que é uma solução concentrada de ácido clorídico e nítrico, que eu já falei várias vezes para vocês. E da porção de platina bruta, que é insolúvel em Água Régia, em 1844, Glauss obteve seis gramas de Rutênio. Devido a sua capacidade de conferir maior dureza à platina e ao paládio, o Rutênio é adicionado a esses metais com a finalidade de torná-los mais resistentes ao desgaste, principalmente em contatos elétricos. Quando 0,1% de Rutênio é adicionado ao Titânio, melhora 100 vezes sua resistência à corrosão. Também é usado juntamente com o molibdênio na confecção de uma liga que é supercondutora a 10,6 Kelvin, menos 262 Celsius. Ligas de Rutênio também encontram aplicação na fabricação de lâminas de turbinas de alto desempenho, usada em motores a jato, em que o custo é a menor preocupação. O Rutênio, comercialmente, é obtido da pentanglita, que é um sulfeto de ferro e níquel que contém o Rutênio. E essas pequenas quantidades do Rutênio estão nesse sal. O Rutênio também pode ser extraído do combustível nuclear usado, porém, ser obtido dessa forma, conterá diversos isótopos radioativos desse elemento. Ele deve ser armazenado com segurança, até que os isótopos radioativos tenham decaído, tenham virado coisas mais estáveis, interrompendo a atividade radioativa. O Rutênio também tem aplicação em terapias. Por exemplo, o isótopo 106 do Rutênio tem aplicação na radioterapia de células malignas do olho. O tetróxido de Rutênio, que é RUO4, é usado em investigações criminais, pois reage com qualquer gordura ou substância que contenha gordura, como pigmentos sebáceos, e isso dá uma coloração preta ou marrom, devido à formação de pigmentos de dióxido de Rutênio. Outra aplicação para o Rutênio são a produção de ornamentos, chips e discos rígidos para computadores modernos, a fabricação de ácido acético, cloro e polímeros na microeletrônica de um modo geral. O Rutênio também é utilizado em diversos processos catalíticos, tais como oxidação e hidrogenização. Pode ser o catalisador para dividir o subfeto de hidrogênio, H2S, através da luz. Utilizando uma suspensão aquosa de partículas de subfeto de cádmio, carregadas com dióxido de Rutênio, pode-se fazer essa decomposição do subfeto de hidrogênio. Esta capacidade pode ajudar a remover o H2S de refino de petróleo ou outros processos industriais que liberam esses gases maléficos para o ser humano. A maior parte do Rutênio em circulação na nossa civilização é proveniente de jazidas de minérios localizadas na África do Sul, na América do Norte e do Sul dos Montes Urais, na Rússia. No Brasil, a quantidade de Rutênio encontrado no subsolo é bastante escassa e, consequentemente, não há grande produção desse metal aqui no Brasil. Muito bem, o programa de hoje está ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado de conhecer o Rutênio, saber das suas aplicações e aonde ele está mais presente nas localidades geográficas do planeta. Espero você no próximo programa com um novo elemento químico da nossa querida tabela periódica dos elementos. Tchau! 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 Tchau!